Hi Barbie! Hi Barbie! Se você quer modelar uma bolsinha da Barbie, mas não quer ficar com a cara do Michael Kira, vem com a gente. Só não encosta qualquer ar no chão, hein? Utilize um cubo com subdivisões usando o Ctrl 3 e vá colocando loops com o Ctrl R. O bom do nosso modelo de hoje é que se você não tiver nem aí pro hype do filme da Barbie, você pode modelar uma eco bag 100% algodão sustentável. Mas se você quiser sair da Barbie Land e estudar mais 3D com a gente, saiba que a gente tem uma formação. Então, vai lá no site da Reva e dá uma olhadinha em tudo que a gente pode oferecer pra você. Mas o mais importante de tudo e que você não pode esquecer de jeito nenhum é não encoste o calcanhar no chão. Agora que você já tá atento de novo, vamos voltar aqui pra nossa modelagem. Com o Ctrl B, você pode fazer loops paralelos pra poder fazer as alças. Aí, é só selecionar as faces superiores e fazer extrusões pra cima. Depois, rotacione as faces de cima pra dentro, dessa forma. Selecione as duas faces paralelas aqui, use Ctrl E e selecione a opção Bridge Edge Loops. Isso vai fazer a ponte pra alça. Se você quiser, você pode adicionar mais um cut aqui e fica mais redondinho nesse menu aqui do lado esquerdo. Segue a gente nas redes, ative as notificações pra ficar sempre na moda e dá uma olhadinha no nosso conteúdo. E se você fizer esse modelinho, marca a gente com o arroba 3D na Revo. E aí E aí E aí